Estás ficha? Muito. Muito ficha? Sim. Bom dia pessoal, aqui do Andrider para mais um vídeo. E hoje tenho aqui atrás, olha para ali para a câmera, diz adeus. Tenho aqui uma nova cliente para testar aqui o apoio do passageiro. E então o que é que aconteceu? Ela quis dar uma voltinha comigo na garagem. A minha filha nunca tinha andado comigo de moto fora da garagem. Sempre teve receio de andar de moto. E então quando viu aqui este sofá, ela pediu-me para dar uma voltinha na garagem, como já tinha feito quando a moto estava em modo bag, era o Coafrica Twin, ela chegou a andar comigo. Só que restou tanto, não é? Que tivemos que ir ontem comprar um capacete para ela, porque ela disse que iria logo vir para a rua comigo, dar um passeiozinho de moto. Vai ser um passeio pequenino, para ela se habituar um bocado, mas fiquei bastante surpreendido pela positiva, porque ela normalmente precisa de mais habituação para se sentir confiante a andar. Mas desta vez, vai-se todoar três voltinhas na garagem, que ela sentiu-se logo bastante confiante e foi de vontade dela dizer que queria vir dar uma voltinha comigo cá fora. E então, assim fizemos. E vou fazer aqui um vídeo, vou dar aqui uma voltinha não muito grande, e vamos depois ver aqui qual é a opinião dela em relação ao conforto e como é que se sente aqui na moto, sendo que é uma criança com 9 anos, não é? Acaba por também ser interessante para quem tem a Goldwings Beggar e queira eventualmente transformar a moto com o apoio para o passageiro, também para perceber como é que uma criança se sente a andar na moto. O que eu estou a sentir é que ela está ali com as mãos pousadas nos apoios de lado, nem está agarrada a mim nem nada, é porque está super confiante na condução e sente-se bem, acima de tudo. Quem ainda não tem uma Goldwing e eventualmente estiver à procura de uma moto em que precise de, às vezes, levar o filho à escola, que tenha um filho, portanto, pode-se andar de moto a partir dos 7 anos de idade e, portanto, quem esteja à procura, assim, de uma moto, não só, mas também para levar diariamente o filho ou a filha à escola de forma confortável, que me parece que ela vai, porque ela não está sequer agarrada a mim. Pode ser aqui uma boa opção para vocês, basta contactarem a Moto Diana, que eles fazem isto, não é? Eles fazem, além de terem Goldwings para venda, também fazem a montagem deste kit. Eu não sei se disse no vídeo anterior, ou nos vídeos anteriores, a Top Case está ligada ao sistema de fecho central da moto toda. Portanto, quando as malas laterais, elas ficam fechadas, não é? Quando nós nos afastamos um metro da moto, todo o sistema fica tudo trancado na moto, inclusive, portanto, a Top Case. Tiveram o cuidado de fazer as ligações necessárias para não ser preciso andar de chave a abrir e a fechar a mala. Está tudo bem? Mesmo? Já fiz? Boa! Ela fez massinha? É porque está tudo bem. Já vi que baixou a viseira também, fez muito bem. Não vai às vezes vir um mosquito com o olho, ou isso, ou poeiras. E pronto, pessoal. Isto vai ser aqui um vídeo, vai ser aqui um vídeo de passeio, devagarinho, com ela, devagarinho. Eu vou aqui a 50, 60. Ela não está... Eu disse para ela me fazer sinal, para me bater nas costas, se se sentir... se quiser que eu pare, por isso, para já está tudo bem. Mesmo nas curvas, já fiz ali uma outra curva e uma rotunda, e ela nem sequer se agarrou a mim. Realmente, aqueles apoios laterais acabam por ajudar muito e a pessoa sente-se bastante bem e confiante, que mesmo em curvas mais apertadas ou rotundas, que é quando nós inclinamos mais a mota, a pessoa sente que não vai tombar nem para um lado nem para o outro. Olha, podemos ir só ali a Lessa, em frente ao mar, e paramos lá depois a mota e tu dás a tua opinião? Fixa? Boa. É bom sinal. Eu tinha combinado só fazer esta avenida e ir ali ao fundo e dar a volta aí para trás, e ela agora disse-se para ir ali a Lessa, junto ao mar, e ela está a dizer que sim. Por isso, é bom sinal. Mas estou bastante surpreendido, pela positiva, pela iniciativa que ela teve de querer andar comigo de mota. Agora, o meu dilema, parece que vou ter que... parece que vou ter que colocar aqui um sidecar, porque não posso andar com elas as duas ao mesmo tempo. agora, deixa-me aqui acelerar um bocadinho a ver se ela fica com receio. Deixa só um cheirinho. nem se mexeu. Estava aqui a ver pelo retrovisor, se ela tinha tirado dali os braços, do apoio de braços, ela nem se mexeu. deixa-me ver aqui esta curva. Mais fechada um bocadinho. Eles habituam-se rápido. Eles habituam-se muito rápido a isto. Não há nada melhor do que fazermos um investimento, não é? E a nossa família gostar e usufruir também desse mesmo investimento. É bom. e a mim também, não é? Os 62 litros também para mim ajudam-me bastante. Agora vou ter que comprar um casaco melhor, mais apropriado um bocado, que isto foi só uma voltinha de teste, a ver se ela se ela não ficava com medo. umas lubinhas também. Acho que para as próximas vezes. Parece-me que ficou adepta. E eu fico todo contente também que ela goste. De vez em quando podemos ir assim, dar assim uma voltinha de proximidade. E que ela goste de andar também. Olha, não veem ninguém atrás. Queres ir embora ou continuamos mais um bocadinho? Continuamos. Hã? Podemos continuar. Continuar? Ok. Ok. E aí Tchau, tchau. Estás a ver esta estação para lavagem de carros? Eu costumo vir lavar aqui a mota. É aqui que eu costumo vir, lavar as motas. A sério? É, costumo vir aqui. Oh, interessante. Interessante. Ora, deixa-me ver onde é que eu vou parar. Deixa-me ver se ali aquele parque não está com muita gente. Que às vezes reúne-se ali muitos carros. Não, ali é tranquilo. Ok. Vou parar ali. Pode ficar aí um bocadinho. Deixa só... Fazer aqui uma coisa. Espera aí. Podes ficar aí. Não te preocupes. Deixa-me sair a mim. Só para ver como é que tu ficas aí. É assim que tu vens? Parece uma lorda. Olha para isso. Veste assim? O caminho todo? Ok. Está fixo. É só para ver como é que tu ficas. E aqui atrás? Deixa-me ver. Vem até ao pescoço quase. Ok. Podes sair filhinha. Podes ir à vontade. Agora, vais levantar a viseira do capacete. Boa. Isso mesmo. Tem que se carregar nesse botãozinho. Primeiro, vais dizer aqui às pessoas. Por que é que tu escolheste esse capacete? O que é que mais te agradou no capacete? Tens de falar para aqui, para a beira da câmera, de lado. Porque tinha risquinhos rosa e de outras cores também. E o conforto do capacete é bom? É, porque tem muitas almofadas. Boa. Portanto, foi as risquinhas cor de rosa, não foi? Que tu querias e não havia um capacete todo cor de rosa, pois não? Teve que ser assim mais disfarçado com outras corzinhas. E então diz outra coisa. Como é que tu te sentiste aqui em cima da mota? Muito confortável, parecia um sofá. Muito confortável, parecia um sofá. Aham. Ok. E tu, mesmo indo aqui com os braços assim relaxada, não sentiste necessidade às vezes de me agarrar? Sentiste bem? Não sentiste necessidade de te agarrar. Não? Nem sentiste em perigo às vezes naquelas rotundas a curvar um bocadinho? Nada vezes zero? Zero vezes zero? Zero vezes zero. Ok. Achas que no futuro vens de dar de vez em quando uma voltinha pequenina com o pai? Sim. Vens? Boa. Queres dizer mais aqui alguma coisa às pessoas que estão a ver o vídeo? Hum. Tu é que sabes. Se quiseres dizer. Ou sobre a moto, ou sobre outra coisa qualquer. Podes dizer. Ou não. Se não quiseres dizer. Não. Então põe-te em frente à moto e faz assim um... Espera aí. Isto vai ficar a tampo nele do vídeo. Assim. Pera aí. Deixa-me gravar um bocadinho. Tá. E depois eu paro a imagem e copio. Pronto, pessoal. Está aqui um testemunho rápido de uma menina de 9 anos que ficou aqui cliente também aqui da Honda Goldwing, agora com este suporte de encosto, não é? E como puderam ver, pá, sentiu-se bastante bem. Ela tendencialmente é medrosa, é bastante medrosa com tudo, não é daquelas pessoas que vai logo à confiança, requer bastante treino antes para se sentir confiante, pá, mas neste caso, conforme vos disse ali atrás, eu fiquei bastante surpreendido pela forma como ela logo, só com duas voltinhas na garagem, disponibilizou-se logo para vir dar aqui esta voltinha comigo. E pronto, pessoal. Fica aqui mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se tiverem, às vezes, alguma dúvida, alguma pergunta sobre alguma coisa, coloquem aí nos comentários e vemos-nos no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.